Música Doido de falar a verdade E aí galerinha chegamos aqui no canal do Youtube Mais uma vez, estamos trazendo vídeos, estamos demorando Porque nós estamos fazendo vários vídeos Tanto pro Instagram como pro TikTok também Tá bom, nosso Instagram vai estar aqui E o TikTok também vai aparecer aqui também pra vocês Galerinha, hoje Estou trazendo aí uma história que vocês tentam me pedir Que é a história de quando Eu fui pra uma lanchonete, né Comprei um hambúrguer, levei 100 reais e voltei com Nada Voltei com nada galera, voltei com nada, né Então foi o seguinte Foi muito doideira Foi um hambúrguer Foi um hambúrguer meio seu Olha galera, no começo do nosso relacionamento A gente tinha chegado A gente foi pra casa do pai dela, né Em outra cidade E lá tem uma lanchonete, né Falei, vamos comer, né Vamos comer que nós estamos com fome Aí chegamos lá na lanchonete, né Eu naquele tempo estava trabalhando Eu não ganhava tanto esse dinheiro assim Aí de repente eu só levei um salário, só levei nota de 100, toda azulzinha mesmo Fico demais Fico demais Muito doide, muito doide mesmo Nós foi lá pra lanchonete, hein Chegamos lá, eu, ela e o pai dela na lanchonete O pai dela, eu e ela na lanchonete Imagine, tá vendo? Nós tudo lá na lanchonete Eu, ela e o pai dela O pai dela vai ver esse vídeo Será? Vai Um abraço sogro, tamo junto, hein Aí galera, a gente pediu um hambúrguer, né Beleza, a gente pediu um hambúrguer Tava lá nós e tinha mais pessoas também na lanchonete Foi massa O negócio foi um monte de gente assim, né Aí eu pra mostrar, né Isso aqui, ó Então eu peguei e compramos um hambúrguer e tudo mais Aí foi na hora de pagar Chegamos na hora de pagar Lá a situação, né Todo mundo pagou do lado, né O meu tinha dado vinte reais de lanche Que era o meu e o dela E um suquinho que a gente comeu, tomou Aí eu puxei assim, ó Foi barato até Foi, eu puxei assim a nota de ceizão assim, ó Pá, botei na mesa Chega a mesa, tremeu e ficou tudo brilhando Aí eu acho Diga aí O bicho é, o pai tá bom Botou cem real Tá culpado Aí, né, botei lá, né A nota de cem Em cima da mesa lá Entreguei, todo mundo pegou Aí eu Dei achando Dei a nota de cem graúda Minha filha, galera Só sei de uma coisa E tem nota de cem miúda Não, não tem não Meio Aí eu fiquei lá, né Botei lá a nota Tudo mais certinho Aí Pá Esperou o troco, né Porque o meu tinha dado vinte, né Se você dá uma nota de cem Qual o troco? Oitenta Não é isso? É, oitenta Aí É, oitenta Beleza, né Fiquei esperando lá, né Galera, eu espero até hoje Não voltou até hoje Esses oitenta, velho Eu falei, não, velho Brincadeira Eu comprei o hambú Não, eu falei, não Cadê os oitenta? E nada Passou dia Passou hora Até hoje Nunca mais vi esses oitenta Eu fiz misérico Eu também agora Quando eu vou Na casa Junto com ela Vamos pra algum lugar Sabe o que é que eu faço? Eu levo tudo de dez e cinco É Já contadinho, né Tudo contadinho Porque se der alguma coisa Algum problema Algum pepino Eu já tenho lá Por exemplo, se o lanche deu quinze Eu já tenho uma de dez Uma de cinco Agora eu não tô mais besta mais não Viu? Agora você não quer pagar de rico, né Agora eu quero pagar de rico não Rico só se lave É melhor continuar pobre É melhor você andar só Com um monte de nota de cinco De dois e de dez Pelo menos você não Né Você não dá cem E volta sem nada É verdade, hein É Não volta cem E volta sem nada Eu quero agora Sem pagar até o rapaz Que tá cantando É mesmo É Quando você vai na moça Lanchonete Naquele dia Tinha gente Será que você não cobrado não Tampou? Não sei Não se cobrou Porque você vai pra lanchonete Hoje em dia, né Que você vai lá na lanchonete E o cara diz Aí Tem um cantor Eu contratei Foi pra cantar Foi pra mim Eu tenho que pagar Mas nós pagamos Que é pra poder ajudar O pessoal que tá trabalhando É isso É isso aí, galerinha Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Vamos ver se eu trago Pai, eu não vejo esse vídeo Se viu, lascou Aí Eu mandei falar com você Não, comigo não Oxe Se vire Eu? É sim Ele nasceu E depois de me virar Não é da minha mãe não Não existe mais dinheiro Não quero mais não Galerinha É isso aí Muito obrigado aí Deixa aí o seu like Aí no vídeo Tá bom Já se inscreve também Aqui no canal A gente vai trazer mais vídeos aí Se vocês quiserem Alguma história que a gente traga É só deixar de somar em tag Tá bom Sigam nossas redes sociais Que vão estar aqui É só vocês seguirem aí E nos acompanhem E sempre tem vídeo novo Tá bom E valeu Tchau